Este vídeo faz parte do concurso de mágica online 2018, que oferece o prêmio de R$ 3.000. Meu nome é Emanuel Messias Mariquito e tudo que você vai assistir neste vídeo será como se estivesse ao vivo. Eu tenho 59 anos de idade, moro na cidade de Cataguases, Minas Gerais e exerço a minha profissão de mágico há 43 anos. Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais Minas Gerais